Cerca de 500 pessoas participaram da mobilização. Vestindo roupas claras e segurando cartazes e faixas com mensagens pacifistas, os participantes caminharam pela Avenida dos Araçás e se concentraram em frente ao Turi, monumento erguido em homenagem à colônia japonesa. No local, foi realizado um culto ecumênico, promovido por diversas denominações religiosas, que se revezaram em discursos em prol da construção de uma cultura de paz. A caminhada marcou a participação do município de Araçatuba na Marcha Mundial pela Paz e Não Violência, evento este que percorre o mundo inteiro até o mês de janeiro de 2010. Esse movimento no município de Araçatuba representa o que está representando em todo o mundo, é a necessidade concreta das pessoas comuns de se posicionarem e dizerem não só não a violência, se não trabalhar por uma conduta não violenta. Um dos destaques da marcha ficou por conta da assinatura do Protocolo de Hiroshima e Nagasaki, cujo objetivo é eliminar a proliferação de armas nucleares até o ano de 2020. A luta pelo desarmamento, pela paz, contra as guerras, é muito importante, eu considero, eu sou militante de cultura de paz no nosso país, por isso quem está aqui próximo da comunidade, quem está no meio, porque as pessoas, o cidadão, a cidadã, ela vive na cidade, na cidade o líder é o prefeito, são os vereadores, então a gente ter assinado aqui junto com o presidente da Câmara e alguns vereadores, o doutor Nava, a vereadora Durvalina, esse documento é muito, muito importante. O vereador doutor Nava e as vereadoras, professora Durvalina Garcia e Edna Flor, apoiaram a realização da marcha. A presidente da Câmara definiu o movimento pacifista como importante aliado na promoção da justiça na sociedade. Na verdade, quando nós estamos num momento como este, a gente renova o nosso compromisso em fazer com que a paz aconteça. Os salmos nos dizem que a paz é fruto da justiça, onde há injustiça não há paz. Então, portanto, que nós sejamos constantemente aquelas pessoas que buscam a justiça, e aí com certeza a paz fluirá. Para os participantes, a mobilização foi um avanço para promover a cultura de paz. É uma questão de cidadania. Nós, como educadores, nós temos que ser um exemplo, um exemplo de pessoas que buscam a mudança, a transformação das pessoas. Cada vez sermos mais pessoas melhores. Sendo pessoas melhores, pessoas amorosas, pessoas tolerantes, pessoas que aceitam as diferenças, nós estamos trabalhando para ter a paz. Essa é uma forma.